A partir de agora o Ray Tracing estará impresso nas caixas de todos os novos dispositivos gamers, seja GPU, console e novos jogos, e você precisa de uma vez por todas entender isso, qual o ganho com isso, qual a perda disso e principalmente isso é modinha, vai pra frente, vem comigo. Fala galera do Gwink, eu sou o Gotikoz e você está no Detonando Gwink, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube, não acredita nisso? Assiste esse vídeo e vai passar a acreditar, nós vamos explicar detalhadamente o que é o Ray Tracing, e essa explicação vai responder várias perguntas às quais você deve estar neste momento, por exemplo, por que eu compraria uma RTX, sendo que os jogos saem para consoles e vão continuar saindo para GTX? O jogo não vai ter Ray Tracing, será que isso é possível? Ou para que eu vou comprar uma RTX, sendo que possíveis consoles já podem vir com Ray Tracing? Que é uma grande possibilidade, e afinal de contas, Ray Tracing vai fazer tanta diferença assim na minha vida? Ou é só mais aquela modinha de marketing pra vender equipamento pra gente? Calma lá, Ray Tracing é uma coisa muito boa tanto para o player quanto para o desenvolvedor, e é por isso que ele vai ser muito impulsionado sim. Eu vou explicar detalhadamente tudo sobre esse assunto a partir de agora, e eu peço por gentileza que dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, isso ajuda a gente muito a continuar fazendo conteúdos dessa natureza pra vocês. Recado importante pra você que se liga numa economia cara, Game Center Paulista, parceiro do canal, agora também tá dando desconto para os inscritos do canal no site, isso mesmo, além de você ir na loja e falar lá que veio do canal DetonandoWiki, agora você usa o código DetonandoWiki no site da Game Center Paulista, e ganha 5% de desconto em qualquer item que você comprar lá, isso mesmo, qualquer item cara, corre lá, GameCenterPaulista.com.br, garante seu jogo, console, controle, tudo com 5% desconto, DetonandoWiki lá mano, é nóis. No começo do ano na Developers Conference foi evidenciado Ray Tracing, aí impulsionado pela Microsoft através do seu DXR, o DirectX com o Ray Tracing, e também aí apoiado por Nvidia e também a AMD que tem a tecnologia Ray Tracing, que provavelmente virá nas suas próximas placas de vídeo da arquitetura nave. Por que de repente o Ray Tracing virou em evidência, virou esse hype? Por que eu preciso acreditar no que o marketing não para de falar? Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing! Ray Tracing ele não é somente um salto gráfico, ele também é um salto na velocidade e desenvolvimento dos jogos. A indústria de jogos não para de crescer, e qualquer técnica que traga para o desenvolvedor uma melhor agilidade para lançar o seu jogo mais cedo, representa retorno do investimento mais rápido, então sim, Ray Tracing é um negócio bom para os negócios, é um negócio bom para quem vende os dispositivos, Microsoft, Sony, Nvidia e AMD, e é um negócio bom para a gente que vai desfrutar de melhor qualidade, pagando mais caro. Não é tão bom assim, mas vai ser bom. O princípio de tudo é a gente explicar qual o objetivo do Ray Tracing. Você deve ter lido por aí que o Ray Tracing é o rastreador de luz que faz a iluminação realista, física e tudo mais, seguindo os objetos, blá 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 blá. Vamos lá, quando você fala de uma técnica de física realista, você está subentendendo que a técnica tem a necessidade de copiar a realidade, porque física realista é a física do dia a dia. Neste princípio vamos entender um pouco como funciona a luz natural, da natureza mesmo, da física de verdade. O princípio ativo da luz é simples, a luz precisa de objetos para que você a enxergue e os objetos precisam de luz para que você enxergue. É um elemento bem simples, mas é difícil às vezes de compreender. Por exemplo, se você apagar todas as luzes agora do ambiente que você está e não tiver nenhum feixinho que entre nenhuma luz, nenhum objeto vai ser visto, ou seja, o objeto precisa da luz para que você receba a informação de que ele está lá. Agora, se você imaginar hipoteticamente que você está no vácuo, completamente no vácuo, que não tem nada à sua volta, só luz, sem nenhum objeto, você não enxerga nada também, porque não dá nada para você enxergar, só existe luz. Então, a luz precisa do objeto e o objeto precisa da luz para ser projetado aos seus olhos. Esse é o princípio ativo da natureza, isso tudo ocorre através de micropartículas de fótons emitidos pela luz. No caso do computador, a coisa funciona um pouco diferente. Por quê? Porque quando você liga a luz, ela reflete no chão que bate no seu olho. Então, partícula de fótons bateu aqui e refletiu aqui para você. No computador é um pouco diferente, o objeto em si não existe, ele está sendo processado, renderizado. Então, o traçamento de uma luz realista é feito de trás para frente, não a luz que bate no objeto que bate em você. Você que bate no objeto que bate na luz. Por quê? Porque ele tem que criar o objeto para saber que o objeto está lá, para saber qual a iluminação que tem na área do objeto, para saber quem está olhando esse objeto, para aplicar a luz ao objeto e a sombra ao objeto. E a sombra pode ser ocasionada pela criação de outro objeto. Dessa forma, de trás para frente, o computador consegue traçar de forma realista a iluminação. Espera aí, God Cause, eu não entendi porra nenhuma do que você disse, de trás para frente, fóton, computador. Calma lá, mano, calma lá que a gente vai explicar agora um pouquinho mais detalhado. Você está vendo uma imagem aí de uma bolinha, você está vendo o sol aí que é a luz, ele representa a luz aí dessa bolinha. Então, a gente está fazendo um círculo, estamos tentando renderizar o círculo. Esse espaço triangular com esse monte de quadrado representa o quadro sendo formado. Então, a gente poderia dizer que isso seria o quadro que está sendo criado pela GPU. A gente pode falar que é um quadro Full HD, 1440p, 4K, enfim, é um quadro sendo criado pela GPU. Então, olha que interessante. Você já tem uma quantidade de pixels limitados, porque cada resolução tem sua quantidade de pixels. Beleza, a partir dessa quantidade de pixels é enviado um raio que cruza um pixel aí. E ele vai tentar, na hora que ele cruza o pixel, ele vai tentar chegar a bater até achar um objeto. Quando ele acha um objeto, ele verifica acima se tem luz saindo do objeto. Dessa forma, ele consegue projetar a iluminação para você. Ele identificou onde está o objeto, onde está a luz e onde está o reflexo, que neste caso é na parte de cima. A partir deste ponto de traço de raio que ele identificou que tem um objeto e tem luz na cena, ele vai começar a traçar todos os outros raios. E vamos supor aí, nessa segunda imagem, que traçando outros raios, ele identifique que tem um segundo objeto na cena. Acima da luz, que causou o quê? Sombra. Dessa forma, o raio bateu no objeto, o raio bateu no segundo objeto, o raio bateu na luz. Na vertical horizontal, alinhados, existe aí um parâmetro de luz e sombra que tem que ser preenchido. Perceba que ele está representando apenas um pixel aí, mas ele vai fazer o tracejamento para toda a esfera que está em volta. Dessa forma, nós temos a renderização. Dá uma olhada agora na imagem do quadro sendo formado. Isso representa que todos os raios, por cada pixel que foi emitido, ele rastreou, identificou o objeto, qual a posição do objeto, quais os outros objetos que estavam perto dele, e principalmente da onde estava esse objeto em relação à iluminação. Dessa maneira, ele fez ray tracing, o traçamento de raios. Ele traçou o primeiro objeto, achou o objeto, achou a luz, chegou à conclusão, criou a sombra e é feliz para sempre. Até o próximo quadro. Ok, então. Então por que eu preciso comprar uma placa cara? Eu preciso esperar chegar um console com isso? Isso aí não pode ser implementado em qualquer porcaria de coisa que tem no mercado? A minha plaquinha não funciona? No meu console não vai funcionar? Ah, que porra de babaquice é essa? Calma lá, vamos explicar a dificuldade. A teoria do ray tracing existe desde 1949 e foi criada por um cara chamado Arthur Apple. Esse cara idealizou isso e desde lá foi evoluindo a teoria. Chegando aí o uso efetivo da teoria do ray tracing dentro da indústria cinematográfica. Por que? Porque são pós-processamento, ou seja, é um render que depois vai ser utilizado como imagem fixa. Então é um processo pesado só no primeiro render. Ok, então. Para o processo em real time, a coisa é extremamente pesada. Apesar de ser extremamente simples. Como assim, Gotikos? É pesado, mas é simples? Vamos colocar então agora a visão do desenvolvedor sobre o ray tracing. Aquela cena da bolinha que você viu aí anteriormente comigo, agora eu consegui o código fonte dela. O código fonte do ponto de vista do desenvolvedor. Basicamente, se a gente for olhar aí esse pequeno trecho do algoritmo que foi desenhado para rastrear os raios, a gente vai perceber que é tudo muito simples. Em menos de 40 linhas de código, o cara conseguiu rastrear todo o objeto. Ou seja, é extremamente simples para o desenvolvedor criar o ray tracing. Mas também você vai entender através desse código como é difícil computacionalmente para uma GPU empurrar o ray tracing. A primeira parte do código consiste em criar um laço para percorrer toda a horizontal do quadro. Beleza? Então ele está identificando a horizontal. Abaixo dela, a gente tem a segunda parte do quadro que é outro laço para identificar o vertical. Dessa forma, ele vai sempre achar o cruzamento de ponto a ponto, identificando todos os pixels que estão na tela para poder processar o ray tracing. Subentende-se que o objeto já está lá. Nós não estamos no processo de renderização do objeto e sim na camada de iluminação e sombra dele, ok? Dentro do laço da vertical, a gente tem aqui a declaração das variáveis, os pontos flutuantes. E agora a gente tem aqui um outro laço. É um laço dentro do laço. Nessa parte, ele vai tentar identificar todos os objetos que estão nessa precisa coordenada de horizontal e vertical, ok? Ele vai percorrer até achar todos os objetos. Ou seja, antes da luz, ele verifica o que tem ali para ele implementar a luz. Beleza, bacana. Aqui ó, se for diferente de nulo, ou seja, se não existir objetos, ele não vai fazer nada e vai embora. Agora, se existir algum objeto, o que ele vai fazer? Ele vai criar um laço para achar uma sombra. Exatamente, para achar se tem um objeto sobreposto a outro sobre a luz. Então, primeiro ele percorre os pixels, depois ele acha o objeto desses pixels e depois ele verifica se existe sombra nesses pixels. Vamos lá então, tem mais uma etapa aqui embaixo. Se não existir sombra dentro daquele ponto variante entre altura e largura, ele vai aplicar a iluminação. E pronto, tá pronto o nosso quadro de ray tracing. A nossa iluminação para o ray tracing. Menos de 40 linhas foi colocado e isso extremamente fácil. Isso do ponto de vista humano. O desenvolvedor foi lá e gastou muito pouco tempo para fazer isso. Olha que beleza. Se você for comparar com uma análise que nós fizemos de Detroit, onde a Quantic Dreams utilizou uma técnica de cluster para o sombreamento e iluminação física realista, você vai entender que naquele momento o desenvolvedor quebrou a imagem em vários quadros e começou a implementar manualmente a luz. Olha o esforço que ele teve, enquanto esse cara digitou apenas 36 linhas de código e fez tudo no quadro. Olha a quantidade de tempo economizado no desenvolvimento de um jogo. Agora vamos ver a parte do hardware, porque isso aqui é software. O software manda o hardware, obedece. Vamos seguir essa linha então? Vamos embora então. Se a gente for analisar do lado do hardware, ele está fazendo no mínimo um, dois, três, quatro, quatro laços. Ou seja, ele está fazendo quatro percorridas dentro da área. Só nos primeiros dois laços que tem ali, tanto da parte da horizontal e da vertical, a gente pode afirmar que ele está percorrendo todos os pixels que estão na tela para identificar os objetos. Se a gente pegar um quadro 4K, a gente sabe que são 8.204.600 pixels na tela. Isso a gente multiplica pelo tanto de vezes que ele percorre e a gente já tem aí, só nesse pequeno código, mais de 100 mil operações computacionais sendo realizadas para criar uma sombra de bolinha. bolinha. Exatamente. Agora multiplica isso pelo tanto de objeto que um jogo, por exemplo, como Shadow of War, Shadow of Tomb Raider que vai sair, Fire Cry 5, que tem uma explosão de objetos na tela. verifica a quantidade de esforço computacional que sua GPU, tanto do seu console, quanto do seu PC, vai ter que fazer para colocar apenas luz e sombra. E esse é o principal problema do Ray Tracing, a qual em 2018 ele está ainda iniciando o seu processo de implementação nos jogos. Baseado nessas informações que nós acabamos de passar para você, a gente consegue afirmar algumas coisas em teoria. Como assim GotCos em teoria? A prática e teoria são situações diferentes. Eu acho que as placas RTX, quando forem disponibilizadas para análise, vão conseguir aí representar mais a que a realidade vai chegar esse tipo de tecnologia. Até então a gente só tem teoria, então vamos teorizar sobre a teoria. O primeiro ponto que a gente pode falar nessa explicação é o que é meio óbvio. Por quê? Porque vocês viram os gráficos que já são produzidos através de Ray Tracing, assombreamento, reflexo e tudo mais. Então a gente pode falar que sim, é muito mais bonito que a realidade. E por que é muito mais bonito que a realidade? Lembre-se, os fótons da luz batem e rebatem nos seus olhos, eles não calculam o local e tal. Dessa forma o Ray Tracing consegue calcular mais sombra e mais luz onde envolverá os objetos. Se ele consegue aplicar mais sombra e mais luz, ele traz objetos mais bonitos. Então o Ray Tracing é mais bonito que a realidade. A gente pode afirmar isso sim. Segunda coisa que a gente pode afirmar sobre Ray Tracing é que em primeiro momento nenhum jogo vai vir nativo Ray Tracing. Como assim Gotikoz? Então é tudo falso? Não. Deixa eu te explicar. Você viu que ele é apenas uma camada de sobreposição? Então se você tem uma pergunta que se, pra que eu vou comprar uma RTX sendo que os jogos vão continuar sendo da mesma maneira para os outros dispositivos que não tem essa tecnologia, eu não vou usar nada? Não é bem assim. Por quê? Porque o desenvolvedor pode facilmente, como você viu que é bem fácil, criar a camada de Ray Tracing sobre o jogo. E provavelmente ele será apenas uma opção gráfica lá, habilitar ou desabilitar Ray Tracing. Dessa maneira todo desenvolvedor poderá habilitar esta opção dentro do seu jogo e poderá disponibilizar para o dispositivo que consiga empurrar o Ray Tracing. Outro ponto que a gente pode falar sobre isso é que como é mais fácil para o desenvolvedor, no primeiro momento ele pode ter dois trabalhos. Fazer a camada de Ray Tracing e fazer o jogo normal. Mas isso é um investimento para a longo prazo ele ter um retorno ótimo. Porque se a gente for colocar que todos os desenvolvedores vão apoiar o Ray Tracing, os dispositivos com Ray Tracing vão aumentar no mercado. E se a gente pode falar isso, numa margem de talvez 10 anos nós tenhamos jogos 100% renderizados em Ray Tracing. Dessa forma os jogos começarão a vir mais rápidos. Porque você viu como é mais fácil para o desenvolvedor. 36 linhas de código para colocar apenas um objeto lá foi rapidinho para ele. Ele não tem que mostrar onde está a luz. O computador define onde está a luz e cria para o objeto. Além da velocidade a gente vai ter aí menos bugs de luz nos jogos. Por quê? Porque tudo que o ser humano mete a mão dá merda. Se um ser humano tira a mão e deixa para o computador calcular a coisa é precisa. Então nós teremos jogos mais bonitos, mais precisos, mais rápidos dentro de um futuro talvez aí de 10 anos. Todas as placas e dispositivos, os consoles atuais, o Xbox One X, Playstation 4 Pro poderão rodar Ray Tracing? Claro que sim! Qualquer dispositivo que faça cálculos computacionais podem rodar Ray Tracing. Por quê? Porque na verdade é um computador que está ali calculando tudo aquilo. Agora, a velocidade com que ele faz isso é que diferencia a capacidade de cada um ou não oferecer isso. Em teoria, voltando a dizer, a gente pode falar que é possível sim implementar Ray Tracing em camadas menores para dispositivos que não tenham inatividade com a tecnologia. Ou seja, fora da linha RTX atual do mercado. Dessa forma, dependeria muito do desenvolvedor querer fazer isso para oferecer aos seus players. O que, demasiadamente, é meio ruim para o desenvolvedor e que talvez não impulsione ele a ter dois trabalhos. Então, a gente não deve ter jogos aí para as gerações anteriores da RTX com o Ray Tracing apenas daqui pra frente. Incluindo, talvez, Nave da AMD e também futuros consoles, por exemplo, um Playstation 5. Provavelmente também o Xbox Scarlett aí, o novo console da Microsoft que também já está sendo desenvolvido lá para 2020, 2021, a gente não sabe ainda, poderá carregar a tecnologia. Como eu disse, é mais fácil para o desenvolvedor, é mais fácil de vender e vende mais dispositivos. Então, é muito bom para a indústria aí em geral. Então, a indústria deve empurrar essa tecnologia cada vez mais forte. Mas, se você disse, Gotikozzi, que tem todo esse esforço computacional, basicamente as RTX que foram lançadas, se a gente trocar toda aquela tecnologia bonita que falaram dos RTX, do modo da microtectura turn, de tudo aquilo que ele faz, a gente pode trocar em miúdos que a NVIDIA criou o primeiro dispositivo com capacidade computacional suficiente para rodar Ray Tracing, ou pelo menos parte do Ray Tracing, em real time. Dessa forma, esse esforço computacional não poderia ser empregado para aumentar o FPS, ou talvez o meu FPS vai diminuir? Muito provável, meu amigo. Isso realmente aí deve acontecer. Quando você habilitar Ray Tracing, deve cair aí os seus FPS. Por quê? Porque a sua placa de vídeo, ou o seu futuro console aí da nova geração, estará operando aí no nível mais difícil. Ele não estará apenas projetando quadro e objetos. Ele estará renderizando, calculando luz para colocar para você nesses objetos. Então, em teoria sim, haverá uma queda de FPS. E para ele manter os 60 FPS cravado, a placa de vídeo tem que ser capaz de fazer todo esse processo de Ray Tracing, todas as tarefas que ela faz, dentro de menos de 15 milliseconds. Porque acima disso, você já não consegue criar 60 quadros em um segundo. Análises aí sobre as RTX virão, e a gente vai saber se ela consegue empurrar ou não. Mas provavelmente, habilitando o Ray Tracing, vai cair o FPS. Desabilitando o Ray Tracing, vai aumentar o FPS. A teoria seria isso. De qualquer forma, como você conseguiu evidenciar, Ray Tracing é uma tecnologia muito promissora sim, e provavelmente será apoiada. Ela é bom para o desenvolvedor, porque ajuda a vender mais jogos, deixa eles mais bonitos, e diminui aí o esforço para fazer jogos, pelo menos a longo prazo. Outra coisa que a gente pode perceber, é que os jogos virão parcialmente com Ray Tracing. Nunca serão nativos, pelo menos no primeiro momento. Ele terá uma camada aí de Ray Tracing. Quem sabe no futuro, com todos os dispositivos apoiando a tecnologia, consiga-se aí, jogo 100% na ativa Ray Tracing, e aí a gente vai estar na realidade imersiva total dos gráficos na nossa tela. E se você gostou desse vídeo de Smith, ficou tudo o que você queria saber sobre o Ray Tracing, e trouxe a informação correta para você, antes que o marketing destrua completamente a técnica para começar a vender dispositivo adoidado aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, isso ajuda a gente pra caramba. Participe também dos grupos PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Playstation 4 Tech, Xbox One Tech, os links estão todos na descrição. Eu sou o Gotikozzi e até a próxima. E aí E aí E aí